Olá galera, aqui é a Tiasca e estamos de volta com FactoryTal. Hoje que temos que fazer aqui o upgrade da nossa base, ok? Então o foco hoje vai ser fazer o upgrade da nossa base para o level 4. Então temos que produzir couro aqui, a gente já tá quase finalizando ali a produção de couro, então vai ser tranquilo. E nós terminamos aí a pesquisa de metalurgia, né, que eu tinha deixado fazer no vídeo passado. E agora com essa pesquisa de metalurgia me liberou aqui a forja, tá? Que eu vou poder, então tá derretendo metais aqui e tudo mais, então eu acredito que já vou poder tá coletando esse ferro aqui se eu quiser e tudo mais. Eu só não sei se tem uma forma de conseguir, porque tipo, essa pedra tá acabando. Eu não sei se tem tipo alguma mina, uma espécie de query, alguma coisa assim, ou a gente vai ter tipo a pedra infinita, digamos assim. Eu vi que tem aqui ainda uma pesquisa pra fazer, que é a de mining aqui, mas não sei exatamente se isso aqui vai liberar coisas de pedra também, ou só pros minérios mesmo. Vamos ter que esperar aí pra ver, galera. Então vamos colocar outra pesquisa aqui pra fazer. Acho que eu tá querendo fazer o Intermediated Logistics, né, pra poder pegar lá um negócio de Sorter e tal, que é pra filtrar, pra dividir os itens um pouco melhor, assim. Depois a gente pode tá pesquisando já maquinário ou ferrovia, alguma coisa assim. Mas então, enquanto pesquisa aí o Logistics Intermediated, vamos focar aqui na produção de couro, né. Então já tô trazendo pra cá a ração animal, pasto aqui, já tá selecionado produção de couro, ele já produziu um couro, inclusive. Olha, quando eu seleciono a couro, eu acho que ele produz couro e fertilizante ao mesmo tempo. Isso é bom, quer dizer que eu poderia até colocar aqui, nesse aqui, é couro, né, cadê? É o couro, ele produz couro e fertilizante ao mesmo tempo, galera. Então, interessante isso daí. Já poderia ter pegado o couro direto daqui, né, se eu soubesse que produzia junto antes. Mas agora, porque eu dividi, eu vou deixar assim, depois a gente precisar pra alguma outra coisa. Aqui botei o pocinho de água naquele esqueminha ali, né, que ele ficou enchendo sozinho. Então, só que ficou um buraco mais fundo aqui de água, porque aqui o terreno tá um pouquinho mais elevado. Mas ok, vamos então agora retirar esses recursos daqui. Eu era pra ter deixado esse troço virado pra lá, né, eu sempre erro. Sempre erro, véi. Então, espero que... Ah, isso aqui não vai tirar com chute, eu acho. Não, é, não vai funcionar com chute, galera. Esse negócio a gente vai ter que usar belts. Bom, a nossa produção de belts está de vento em polpa, que na verdade, de vez em quando, falta pedra. Andava faltando pedra ou roda, mas eu aumentei a produção de roda. E também tirei um carrinho que tava levando os bricks, né, pra base. Então, a gente vai estar entregando agora somente no workshop os bricks. E aí, tem bastante belt, 156 pra brincar aí. Então, vamos focar nisso aí agora. Cadê aqui os belts? Agora era pra ter virado esse coisa pra lá, não sei por que eu já não virei. Não, é... Deixa eu ver aqui. Vou ter que fazer uma voltinha assim, ó. Será que esse couro não vai mesmo pro chute? Será que se eu botasse um chute aqui, ele não ir, ele vai trancar? Ele não vai ir? O que que tá indo ali? É couro ou é fertilizante? Não, é o couro, tá certo. Eu quero tirar só o couro, né? É, não. Realmente ele não vai pelo chute. Então, eu vou ter que... Transportar isso aqui. É... Meio que manualmente, galera. Acho que eu vou trazer isso aqui até aqui. Aí eu vou construir um barn. E aqui do barn vai levar de carrinho, por enquanto, ali na base. Que a gente só precisa pra fazer o upgrade. Aí depois a gente vai ver se vai ter alguma outra utilidade pra esse couro. Pode levar pra base. Ok. Então tá. Esses belts são bem lerdos. Eles são mais lerdos do que o chute, né? Assim, se a gente... Usar só o chute, só ainda pegar decidinho assim. Nossa, vai bem mais rápido os itens. Mas infelizmente nem tudo é compatível, né? Então, o carinha já tá levando o couro lá na base. A gente precisa somente de 10 pra fazer o upgrade. E 20 de felicidade. A gente tá exatamente com 20 de felicidade. E... Claro que é bom já ir pensando o que a gente vai fazer aqui de upgrade, galera. É... Deixa eu usar aqui essa ferramenta. Eu quero descer isso aqui. Pelo menos eu vou colocar uma estrada aqui. Vou fechar uma estrada aqui, ó. Pra depois ver exatamente como a gente vai fazer a próxima coisa de casas. Lembrando que o nosso food market, ele tem uma área. Ele aqui não tá mostrando a área total, mas ele tem uma área de ação. Então a gente não pode também espalhar as casas muito. Bom, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui cabe umas casas certinho, velho. Então, né? Vou fazer aqui umas casinhas. Acho que a igreja é bonitinha. Já. Tá bem no limite de casas, né? Agora que a gente vai dar o upgrade na base que vai conseguir. Já vou upar todas essas casas aqui. E tudo. Galera, a gente tem também... É que por enquanto eu não tô preocupada com isso. Porque tá aí acumulando passivamente, né? As moedas. Mas as moedas amarelas, no caso. Eu quero aumentar a produção disso. Então eu quero aumentar a produção de grãos. Aumentar a produção de farinha. Pra depois a gente fazer o pão. Que vai dar bastante coisa, né? Eu acho que o pão ainda é amarelo. É, amarelo. Então pra gente aumentar bastante a nossa produção de moedas amarelas. Por quê? Eu vou precisar delas pra gente comprar áreas novas aqui, ó. É mil. Imagino que quando eu comprar uma área. O preço da próxima área vai subir. Porque todas aqui eu vi que tava mil. Mas eu imagino que o preço vai escalando, entendeu? Conforme a gente compra ele vai escalando. Então eu vou precisar de muitas e muitas moedas amarelas aí. E o jogo é isso, né? O jogo é aumentar a produção e organizar. Realizar isso, a entrega disso. Não temos, tipo, um objetivo final do jogo. Mas a minha ideia é comprar mais áreas aqui e tal. Pra ficar bacana. Fazer uma produção gigantesca depois de tudo, né? Claro, e desbloquear todas as pesquisas. Tentar fazer um pouco de todos os itens do jogo. Ou quase todos. Então vamos pra base aqui, pro level 4. Aumentei mais 4 capacidade de casas. Ó, novo edifício. Cozinha. Eu vou ter que estar usando isso em breve. Pra gente produzir mais comida, né? E o apotecário. Que produz medicinas através das ervas lá. Aí assim que eu terminar essa pesquisa aqui. Do Intermediate e Logistics. A gente vai conseguir fazer outra parada. Galera, isso aqui tá muito devagar a produção de papel aqui. Pra isso aqui cheque mais rápido. Acho que eu vou... Bom, agora tá acabando as árvores aqui, ó. Vou começar a fazer papel aqui nesse canto aqui. Vamos ajeitar isso aqui. Ok, galera. Então, construí aqui dois Lumber Mills. Tá construindo eles na beirinha da água, assim. Eles já abastecem sozinhos também de água. Quando você vai construir, eles ficam azuzinhos, assim, ó. Pra dizer que eles estão abastecidos aí de água. Então, coloquei um celeiro aqui. Então, o pessoal cortando madeira. Colocando a madeira no celeiro. E levando a madeira pro Lumber Mill. Por enquanto, levando pra um Lumber Mill. A ideia é colocar nos dois aqui. Pra acelerar bastante a nossa produção de papel. Então, aqui estamos produzindo bastante... Aqui produziu um pouquinho que tinha ido algumas madeiras antes. Mas, tô focando nesse aqui agora. Então, vamos focar aí. Em levar esse papel pra cá. Ah, e não funciona o papel aqui nos chutes. Esqueci desse detalhe também. Mas, agora não tem problema. Porque a gente tem beltos. Então, tá tranquilo. A gente vai levar aqui com os beltos. Depois já engata aqui, ó. A outra também. Tudo pra levar o papel diretamente aqui. Pra nossa escola. E não vai ficar dependendo mais de carrinho, então. Pra fazer esse transporte aí, né. Uma produção aqui frequente. De coisa. Só preciso é aumentar. A minha produção de madeira aqui. Que tá devagar. Depois, eu vou tirar, obviamente, esses carinhas... Olha, eles, na verdade, acabaram agora de cortar as madeiras daqui do meio. Então, eu vou começar a transferir esse pessoal pra cá. Também pra cortar ali. Depois, obviamente, eu vou tirar esse lumber mill. Vou deixar eles cortarem mais um pouco dessas madeiras que tem por aqui, ó. As madeiras aqui... Você tá levando água, né. Você corta essa madeira mais aqui pertinho. Que aqui vai servir pra gente colocar casas também e tudo mais. Então, excelente. Próximo upgrade aqui da base. Nós temos que ter... Iron. Então, ótimo. Então, mais um motivo pra tá focando nisso aí. Ah, galera. Por que eu não tô focando nesse lumber mill junto ao mesmo tempo? Porque justamente eu preciso de algo que vai liberar na pesquisa aqui pra gente poder fazer isso daí. Ah, olha lá. Essa é a quantidade de pessoas cortando madeira. Tá mais ou menos bom pra abastecer nossas duas... Duas lumber mill. Eu ainda posso aumentar aqui a minha velocidade de produção também. Deixa eu botar uma pessoa a mais, já que tá... A madeira tá gastando aí. Aumenta a nossa produção. Vamos levar esse papel logo. Isso aqui é uma pena que não tem upgrade. Ainda falta um bocadinho. Então, vamos focar na parte de mineração aqui mesmo. Mineração não, mas... De... Da forja, né? Eu tô pensando... Bom, eu vou ter que colocar aqui só pra ver o que essa forja faz, afinal. Pra ver. Quais são... Iron plate, ok. A gente produz... A gente produz de iron. E combustível. Combustível pode ser fertilizante, madeira, carvão ou magma. Caraca, magma. Deve ser com a mineração que eu consigo. Aqui tem um pouco de carvão. Então, talvez, talvez fosse interessante pegar isso aqui. Vamos tirar. Vamos remover. Eu vou colocar dois celeiros. Um pra juntar ferro. Aqui. E um pra juntar... Carvão. Vou botar um celeiro aqui. O celeiro aqui. E aí, eu vou colocar o negócio de... De... Bom, provavelmente eu tenho que receber mais coisa do que combustível, né? Talvez. Então, eu vou colocar a forja mais pra cá. Agora, esse terreno aqui não tá ajudando muito, não. Então, vamos... Vamos diminuir um pouco aqui. Assim, que a gente consegue fazer uma... Uma subidinha depois direitinha, né? Eu vou mexer aqui mais. Aqui. Eu vou... Abaixar um pouco mais aqui. Um pouco mais aqui. Aí, beleza. Acho que agora sim. Aí. Aqui na forja, por enquanto, nós vamos produzir iron plates. Iron plates. Tá. Eu acho que eu posso produzir ao mesmo tempo ferro e iron plate. Mas, por enquanto, vamos produzir... Iron plates. Se bem que, olha só... A minha produção de... Os dois só usam ferro. Tá, vou produzir os dois ao mesmo tempo. E, obviamente, colocar um outro celeiro aqui. Pra... Guardar esses itens. Então... Aqui a gente vai colocar um belt aqui. Bonito, né? Saindo o item ali do... Da outra casinha. E aqui nós vamos colocar... Bom, isso aqui eu tinha que colocar, né? Já vou aproveitar e fazer certo, né? Colocar de lado o negócio pra saída de lado. Assim, ó. Que aí o chute... O chute fica certinho. Tá? Fechou. Galera, quando eu vou colocar... O belt... Ele não aparece aquelas setas. Eu tô achando que ele tira de qualquer lugar. Será que ele tira de qualquer lugar? Deixa eu colocar um assim, ó. Só pra ver. Colocar um negócio aqui só pra ver. Então, agora... Bom, pra coletar recursos assim, não tem muito jeito. A gente tem que usar o trabalho manual, né? Acabar aí o anual, galera. Vamos... E... Tá. E faltou mandar o combustível. Bom, aqui também tem que virar isso aqui. Beleza. Virei o celeiro, pessoal. Coletando já. E aí já vai começar a produção aqui. De iron plate e pregos. Que a gente já tá. Beleza. E tá mandando já pro celeiro. E não veio pra cá. Então, eu acho que não... Não é... Não funcionou. Do jeito que eu achei. As saídas... As saídas mesmo. Só que eu não sei porque que não aparece as setas daí quando eu uso o belt. Mas já estamos transportando, então... Iron plates. E pregos pra cá. A produção de pregos tá mais rápida. Então, possivelmente, eu vou pausar ela depois. É porque leva 4 segundos mesmo. Leva o dobro do tempo iron plate pra fazer. Então, pode ser... Quando nós tivermos com alguns pregos guardados aqui, Eu vou interromper a produção de pregos, eu acho. Porque a gente vai... Tá precisando mais de... Mais de ferro mesmo. Bom. Tô vendo aqui que não vou precisar. Acho que dois caras pegando carvão. Tem um bocado ali já. Então, pega ajuda a pegar ferro. Combustível gasta bem mais devagar também, né? Do que o carvão em si. Aí, galera. Terminou a pesquisa aqui do Intermediate Logistics. E aí, eu vou ter o que eu quero. No caso, pra ali pro papel, eu queria esse splitter. E esse sorter aqui vai ser bem útil também pra gente. Ok. Só não sei direito como funciona, mas vamos tentar. Aqui usar. Então, na parte de logística, eu quero estar usando o splitter. Então, eu vou colocar o splitter aqui. Pra dividir o recurso igualzinho, né? E aí, eu podia mandar pra frente aqui, mas eu vou mandar de lado. Só pra ficar melhor mesmo da gente ver. Peraí. Peraí que eu tenho que colocar antes, eu acho. Eu tô sem tábuas, galera. Olha. Minha produção de madeira aí tá capengando brabo. Ah, apesar de que eu não tava... Eu acho que eu não tô levando tábuas pra base mesmo, né? Tem alguém levando tábuas pra base? Tem. Ah, mas eu tô levando da base pro workshop. Aí, me rala mesmo, né? Vai ter que aumentar a produção de tábuas aqui. Bom, vou fazer uma produção de tábuas aqui perto dessas árvores. Só pra levar pra base. Tem um planks aqui. É... A única coisa triste é que eu tenho que ficar usando as pessoinha, né? Ah, peraí que eu já liberei o... Peraí. Eu já tinha liberado o forestware, alguma coisa assim, né? Vamos usar isso. Peraí. Forestware. Será que ele pega aqui dos lugares onde já tem árvores? Acho que sim. Porque tá amarelinho ali embaixo das árvores, ó. Só que eu não tenho... Eu tenho que ter... O quê? 76 recursos? Eu vou ter que ter 20 tábuas pra fazer o forestware. Ai, ai. Então, vamos... Interromper um pouco aqui. Deixa eu guardar... Deixa eu guardar umas tábuas pra mim, só pra fazer o forestware. Beleza, galera. Tem as tábuas aqui. Antes disso, só deixa eu selecionar outra pesquisa aqui. Boat building. Libera um barco mesmo, sei lá. Aqui é a parte de medicina. Ah, não. Aquele negócio que eu desbloquei antes, ele não é... Não é o que produz medicina. Eu acho que é o que ele distribui as ervas pra população, né? No caso, funciona que nem o tipo o food market e o general store, talvez. Ou eu tô falando besteira, não sei. Vamos ver o que eu vou querer. Tem advanced logistics já aqui. Cara, não sei. Tipo, tem tanta coisa aqui. Mas altos universitários, dá pra fazer várias coisas. Tipo, sei lá. Coisas de... De redstone no Minecraft, sabe? Tipo, altas loucuras no caldeirão. Deixa eu pesquisar a Railway. Então, primeiro... É... Já que agora a sua produção de papel tá constante. A gente vai ficar cada vez melhor aqui. Dá pra pesquisar coisas rápidas. Então, vamos pro florester novamente. Vou aproveitar e botar isso aqui bem no meio da muvuca mesmo, eu acho. Só que isso aqui... Será que vai ter que receber água? Não. Ah, mas isso aqui gasta a moeda vermelha pra produzir madeira? Cara, ainda bem que a minha produção de moeda vermelha lá tá bombando. Mas a gente vai ter que... A gente vai ter que aumentar essa produção ainda aqui de algodão, hein? Como é que tá a nossa produção de algodão aqui? De roupas e algodão? Tá ok. Mas eu posso aumentar o número de trabalhadores. Posso colocar mais coisa aqui. Vamos aumentar isso aqui rapidinho. Só pra gente não ficar com problema depois, né? De boedas vermelhas. Beleza, galera. Aumentei a produção aqui de algodão, tá? Coloquei mais plantinhas e tudo mais. Aí eu descobri, né? Que agora dá pra levar água pela esteira. Só que igual, né? Eu não consigo tirar a água automaticamente do poço ou do rio por enquanto. Pelo menos que eu tenha descoberto. Mas eu posso usar um carinha pra ficar jogando os baldozinhos ali. Aí pelo menos a gente... Não tô aplicando fertilizante aqui, mas pelo menos um pouco de água. Pra ajudar aqui a aumentar a nossa produção de algodão. E aí a gente tá fazendo certinho a entrega, né? Aumentando nossas moedinhas vermelhinhas. Por enquanto eu vou deixar aqui. Depois eu vou tentar trazer fertilizante também em off e tal. Pra gente melhorar essa produção aí. E ok. Agora que nós estamos pegando a madeira. A gente precisa tirá-la daqui, né? E levar. Por enquanto eu vou levar pra base. Depois eu tenho que ver onde ele vai. Bom, vou botar num celeiro, né? Vou fazer um intermediário aí num celeiro. Pra ficar melhor. Coloca aqui o... O chute no... No celeiro? Não. Por que que eu não... Ah. Primeiro eu tenho que... Na real, vamos... Vamos botar direto pro celeiro? Não. Vamos botar pro... Pro lumber mill, né? Eu... Esqueci que eu tenho que transformar em tábuas isso aqui ainda. Aí isso aqui sim. A gente vai jogar pra um celeiro. Fazer tudo... Tudo automatizado, bonitão. Faz planks aqui. E aí joga... As... Planks pro celeiro. Boa. Ah, planks não vai pelo... Pelo coisa. Eu jurava que ia, véi. Como assim? Então tá, não tem problema, né? A gente usa aqui o... O belt. E eu vou... Diminuir a distância aqui pra ficar melhor. Então, já que o belt é lerdo... Aí. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, produção de planks. A gente leva direto pro celeiro. Podemos aumentar aqui. A gente pode aumentar o trabalhador aqui. Pode um pouco mais rápido. Pode um pouco mais rápido. A gente também pode aumentar essa produção aqui. Deixa eu ver se eu tenho como fazer esse negócio de... Aqui, ó. Planter... Plantry. A gente pode plantar toda a volta, né? Bastante árvores pra deixar bem... É... Cercadinho aqui de árvores mesmo. E aumentar a minha produção. Aí. Boa. Então vamos ver se vai... Crescer isso aqui. É só botar esse triplanter? Será ou tem que plantar daí a árvore? Acho que não. Porque é só colocar o triplanter, galera. Porque o resto aqui é os negócios de... Fruta e não sei o que. Então... Fruta, legume, papapá. Apesar que tem aqui... Plante, pear, tree. Não, mas isso aqui é... É frutífero. Acho que não conta. Acho que isso aqui vai crescer árvores passando o tempo mesmo. Espero que sim. Não sei. Mas espero que sim. Espero que sim. É... Beleza. Vamos ajeitar... Esse terreno aqui. Vou baixar... Um pouco o nível de toda essa parte aqui, ó. Eu vou... Eu vou baixar um nível. E aí eu vou usar o planer pra planar isso aí. Aqui, vamos ver. Aí, ó. Vamos... Diminuir toda essa... Opa, tem coisa subindo aqui porque... Esse nível tava mais alto. Vamos dar uma abaixada aqui em todo esse pedaço. Ficou um pouco melhor assim. E aí, aqui, claro, eu quero deixar niveladinho aqui pra... Pra poderem tirar essa parada aqui. Então, a gente vai chegando aqui com... Com belts. Não. Não, vou poder usar planks aqui também, né. Tem que ser belts. Vai ter que tudo ser belt aqui agora. Aí, pronto. Vamos ver se agora vai. Agora vai produção aqui de tábuas, finalmente. Então... Apesar que eu dei um... Eu dei uma tirada de fazer as rodas. Só que a gente tá com a produção de belt parada aqui, né. Então, vamos voltar aqui a produzir... A fazer as rodas pra produzir belts, né, galera. Senão não vai dar certo. Mas, ok. Vamos levar as tábuas lá tudo, então. Bonitamente. Nossa, olha só que bonito isso. Muitas tábuas. Caraca. Opa, perdi aqui o negócio. Vamos ver como é que tá aqui. Tá uma produção... É, agora vai dar uma caída na produção, eu acho. E tá transportando que já tava com o negócio cheio ali, né. Mas... Vai ficar um pouco mais devagar. Até essas plantas crescerem aqui, ou... Sei lá, se eu tenho que colocar mais alguma coisa aqui pra crescer alguma coisa aqui. Não, galera. Eu li ali, eu acho que isso aqui é pra colocar mesmo, pra plantar. Tipo, eu tenho que plantar alguma coisa em cima. Ah, aqui, ó. Plant tree. Beleza, é só ter madeira. Não tinha visto aquela opção ali embaixo. Só ter madeira no inventário. A gente tem bastante, 1500, né. Só 1500 de madeira. Mas tudo bem. Agora vai aumentar a produção aqui, ó. De uma maneira muito legal. De uma maneira muito, muito legal. Deixa... Bom, vamos deixar crescer aí pra ver como vai ficar. Como vai ficar. Aí sim, galera. Agora, o bagulho sempre tem a automatizada aqui de coleta de madeira. Me livrar desses carinhas depois vai ser de bom. Já vou deletar um aqui. E onde é que tem um monte de cara buscar madeira já em outros lugares, ó. Deixa eles pegando as madeiras aí na volta. Por enquanto, só porque eu quero tirar mesmo um pouco das madeiras pra ir liberando espaço de construir, né. Aí eles vão pegando aqui, ó. Da onde eles conseguem. E depois eu vou fazer só forester, tá. Então tá, finalmente vamos construir aqui o que a gente precisa, né. O negócio que a gente precisa. É... Aí só. E dividir aqui o... O recurso. Tá meio cheio aqui, por isso que ele não tá indo. Mas não sei se ficou certo aqui. Deixa eu ver o negócio. Colocar assim. E depois pro outro lado. Isso aí. Ele só quer ir e resolve ir por um lado só. Por isso que eu preciso do... Do sorter. Não, não é esse. Não é do sorter. É o splitter. Vamos ver se ele vai certo agora. Não tá indo nada certo, véi. Véi, não tá funcionando. O que que tá acontecendo? Tipo, eu vou fazer um... Por um lado aqui, né. Aí coloco o splitter e aí divido pro outro. Tá, aí coloquei o splitter. E vou colocar aqui. Então... Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar mais pra cá. Só pra evitar que a gente consiga... Só pra gente conseguir visualizar melhor, né. Vai. Vamos ver se vai dar certo. Ai, meu Deus. Não tá funcionando esse splitter, não, hein. Ah, eu tenho que selecionar aqui o negócio. Ah, galera. Essa pesquisa aqui que eu fiz de railways... É que vai precisar de moeda azul. Eu não tenho ainda. Então vamos pesquisar a medicina aqui. Eu preciso gastar esse papel que tá aqui. Pra gente poder ver se a madeira... Ah, acho que agora funcionou. Eu tava funcionando direito. Porque esse lado aqui, como tava cheio... A madeira não tava indo direito, entendeu. Então vamos ver se agora vai funcionar. Vamos baixar isso aqui. Coloca assim, ok. Vamos ver se isso aqui vai tá dividindo. Acho que tá dividindo agora. Conforme a necessidade, ele vai jogando pro lado e pro outro. É que tá tudo meio cheio. Então aí não tá dando pra visualizar direito. Mas eu acho que tá funcionando, galera. Acho que tá funcionando. Ok. E definitivamente nós não vamos estar precisando mais do outro Lamber Mill agora, né. Porque já deu o que tinha que dar aqui, né. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse Lamber Mill daqui. Vou tirar. Aí, esses caras que ficaram parados, provavelmente eu vou deletar a maioria deles. Porque acho que a gente não vai estar precisando. O carrinho eu deixo aqui por enquanto. Caso a gente precise... Não. O carrinho eu deixo aqui. E a gente pode aumentar um pouquinho a nossa velocidade de pesquisa aqui. Já que agora tá recebendo muito, muito... Muito papel, né. Pra pesquisar. Então, show de bola. Gostei bastante aqui dessa... Dessa forma compacta aqui que a gente fez de... De tá levando a madeira, né. E tudo. E usando o splitter aí. Muito bacana. Então agora a gente vai começar a usar bastante. Dessas coisas aqui. Claro que algumas coisas eu ainda tenho que entender. Como funciona o blocker? Ah, o filter, galera. Tem o sorter, tá. Que já divide um pouco. Mas eu acho que o filter é uma parada mais avançada. Mais avançada. Porque o sorter, ele só divide. Tipo... Ah, eu não... Eu quero que se vier um... Olha aqui, por exemplo. Veio uma pedra aqui. Que eu não sei porquê. Por que você tá trazendo o negócio aqui, velho? Pra cá. Aí eu quero que essa pedra... Esse ferro... Vá pro lado, né. Não vá lá pro negócio. Então eu uso o sorter. Então ele pega o recurso e divide, assim. Tipo, não. Você vem pra cá. O blocker... Pelo jeito... O blocker e o filter já são uma coisa mais específica, né. Tipo, eu vou dizer assim. Não, nesse lugar só entra isso. Então, tipo, também tudo que passar vai passar na esteira vários itens. Mas só vai entrar um item específico. Então aí já funciona meio que no oposto, né. Mas isso a gente vai fazer e vocês vão ver aí funcionando certinho realmente aí nos próximos vídeos, galera. E aqui vamos ver como é que tá a produção aqui de ferro. Aí, ó. Temos bastante ferro e prego. Só temos que... Que usar isso pra alguma coisa, né. A gente pode... Tá usando já pra levar a base. A gente precisa de 30 de felicidade pra levar a base. Então a gente precisa construir mais casas. Tendo mais casas, a gente vai conseguir aí os 30 de felicidade. Constrói a casa. Constrói a casa aqui. Ai, na verdade eu queria deixar um espaço pra duplicar a rua, mas... Esse negócio vai tá atrapalhando um pouco. Vamos ver como é que fica. Eu vou construir aqui, eu acho. Apaga isso aqui. Vamos apagar isso aqui também. Pera aí. Aí, aqui a gente duplica a rua aqui, duplica a rua aqui. Constrói mais casitas. Mais casitas. O que que tá faltando aqui? Ah, capacidade de casas. Bom, essa casa aqui que tá certinha. Leva o upgrade dela. Muito bom. Só faltando coletar recursos. Mas em breve. E a gente arruma a estrada aqui. Essa casa aqui não tá conseguindo receber coisas. É, a produção de comida tá bem lerda. Que eu tenho que aumentar isso aqui, galera. Urgente. Preciso aumentar essa produção de comida urgentérrimo aqui. Por que que não produziu quase couro aqui? Produziu um monte. Tá, o couro... É que eu tô gastando o couro, né? Eu tô trazendo o couro pra cá, né? A gente pode parar de... Transportar esse couro. Por enquanto, deixa assim. Já temos 179 de couro aqui. Pode ser que eu leve o couro. Comece a levar o couro pra General Store agora, talvez. Posso levar o couro pra General Store? Acho que não, hein? Acho que o couro serve pra fabricar outras coisas. Mas, é isso, galera. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Pro próximo vídeo, a gente talvez vá começar a fabricar as coisas, então, de moeda azul, tá? Eu vou precisar de moeda azul pra fazer as próximas pesquisas. Então, isso é meio que urgente. A gente começar a fabricar a moeda azul. E é isso. Espero que você tenha curtido mais um vídeo de Factory Town. Não se esquece de deixar o feedback aí, que é muito importante. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra conhecer outros jogos muito bacanas. Então, é isso. Ó, liberou medicina aqui só antes de... Liberou os negócios de medicina, que a gente vê depois também. Então, é isso. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho